O Japão declarou hoje um estado de emergência limitado na capital Tóquio e três prefeituras vizinhas para conter a disseminação do coronavírus. O governo afirmou que a emergência de um mês vai durar desta sexta-feira a 7 de fevereiro em Tóquio e nas prefeituras de Saitama, Kanagawa e Chiba, o que abrange cerca de 30% da população do país. As restrições centralizam o combate à transmissão em bares e restaurantes que, segundo o governo, são as principais áreas de risco. A exibição da tocha olímpica na capital japonesa também foi adiada por tempo indeterminado.